Um bairro completo, tem a emoção do gol na Arena Castelão, o Banco do Nordeste e muito comércio para tudo o que você precisa, além de escolas e hospitais. É, se daqui de cima o passaré impressiona, imagina daqui, da sua varanda. Torre dos IPs da MRV, o condomínio que vai transformar o seu mundo, o dois quartos dos seus sonhos, com a varanda que você sempre quis. Condomínio fechado com muita segurança e espaço para você e as crianças, além da inovação que só a MRV oferece. Tem a economia da energia solar, o conforto do elevador e vagas cobertas para todos os moradores. Agora espera para conhecer o lazer. Aqui no Torre dos IPs tem um mundo de diversão para quem gosta de piscina, adora um churrasco, ama o seu pet, curte a natureza ou gosta de tudo isso ao mesmo tempo. Ah, e tudo isso cabe no seu bolso. Quer ver? A entrada pode ser em até 48 vezes. Você usa o seu FGTS e ainda aproveita a tabela especial de lançamento. E você nem precisa sair de casa para dar o passo mais importante da sua vida. É só ligar, mandar um WhatsApp ou acessar o site. Então, vamos conversar?